Tempos difíceis, né? Ame a vida que Deus te deu, valorize as pessoas que estão à sua volta, valorize o trabalho das suas mãos e perdoe. Viva, ame e agradeça porque do amanhã nada sabemos e desta vida nada levamos e o que deixamos são as sementes plantadas no coração de quem muito valorizamos e amamos. Lembre-se, a nossa vida não é baseada pelo que fazemos, e sim pelo que somos. Jesus ama muito você. Que Deus te abençoe. Um dia me perguntaram o que é vida e respondi que a vida é linda, porque apesar das lágrimas, do sofrimento, dos maus momentos, das dores, das decepções, ainda temos a oportunidade de começar de novo. Pois a cada dia que abrimos os nossos olhos, é o projeto de Deus sendo realizado em nossas vidas. Seja a luz. Ser luz não é o lado sombrio pelos dias em que você não conseguiu ser tudo o que queria. Quando você lida com a sua fragilidade, tenha paciência e muito amor. Nós somos diamantes em processo de lapidação. Busque, trabalhe, floresça e brilhe. O mundo é a sua casa e a eternidade é o meu e o seu destino. Viva sem medo. Que Deus te abençoe. Viva sem medo.